O problema não é o que se diz, mas o que se entende. Ô, amigão, tudo bem? Posso falar um minutinho com você? Leve a mão, por favor. Por acaso, você já... descabelou um palhaço? Ô, tá me perguntando. Uma pergunta só. Mas tu fazia a porta da sua pessoa? Não, você nunca descabelou um palhaço? Então, olha pra trás, ó. Vamos descabelar esse palhaço junto. Ajude a descabelar esse belo palhaço. Mais um pouquinho. Olha aí, peraí, pô. Duas descabeladinhas. Peraí, Anderson Silva. Fica aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu queria falar com uma pessoa e eu vejo que você tem um tipo assim... Posso fazer uma pergunta até meio indiscreta? Se eu não me levar a mão, por favor? Por acaso, você já descabelou um palhaço? Você reconhece? Eu tô. Eu tô agora, né? Não, mas tu não me conhece? Não, peraí. Olha aqui pra trás, dá uma olhadinha aqui. Olha só que palhacinho lindo. Oi. Vamos juntos descabelar o palhaço? Hoje tem trouxa na praça? Tem. Vamos descabelar juntos? Você nunca teve esse fetiche? Não. Então, meu querido, eu vou pedir pra você olhar pra trás. Vamos descabelar o palhaço junto. Hoje tem trouxa na praça? Olha que palhacinho bonitinho. Vamos descabelá-lo juntos. Descabelam o palhaço. Olha que gostoso. O que você tá achando? Então, eu tô procurando exatamente duas moças bonitas aqui na praça. Porque hoje eu tô assim com um desejo enorme de, me permitam, desculpem até, tô querendo, na verdade, descabelar o palhaço. Oh, yeah. É. Tô pensando do nada. Só tô querendo pedir pra vocês. Dá uma olhadinha aqui pra trás. Olha que palhaço lindo. Pelo amor de Deus. Vamos juntos descabelar o palhaço. Olha que palhacinho bonitinho. Não, olha que coisa linda. Por acaso, você já descabelou o palhaço? Ai, delícia. Não? Então, você vai ter a oportunidade de descabelar o palhaço pela primeira vez aqui na praça. Olha que palhacinho lindo, Jorge. Isso, 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 isso. Por acaso, a senhora já descabelou o palhaço? Alguma coisa. Ai, me respeita. Não, olha aqui, ó. É o palhaço. Palhaço emo ficou lindo nesse seu novo estilo, Xuxu. Descabelar o palhaço. É gostoso. Eu gostaria de fazer uma proposta pra você. Espero que você... É uma proposta. Espero que você entenda. Porque, na verdade, é um desejo que eu tenho, né? Eu queria colocar pra você esse meu desejo. É, não me levar em mão, mas... Você, por acaso, já descabelou algum palhaço? Não, amiga. Você tá falando que você é nada, cara. O quê? Olha, você fala pra mim descabelar. Descabelar o palhaço. Mas você tá louco, cara? Não, eu tô louco. Eu só queria pedir pra você descabelar o palhaço. Eu pensei que você fosse conversar alguma coisa séria. Vou pedir pra você uma gente veja, tá? Olha pra trás um pouquinho. Olha pra trás. Olha. Ah, você tá de brincadeira. Não. É um desejo que eu tenho. E olha, pelo que eu vejo, você já descabelou o palhaço. Sabe como é o que a gente tem aqui? Viu? É o Supra daqui a 90 anos. Eu vou pegar as minas. Não, não, não. Papito! Papito, vamos lá descabelar o palhaço. Akita, vamos lá descabelar o palhaço. Obrigada. Obrigado.